Caminhoneiro educado é assim, tá vendo? Ver o cara rindo, abre com o cara, sabe que tem força pra andar e vai ficar atrapalhando a vida dos outros, faz nada. Para consciente, para ter consciência. Atenção, aperce o tempo. Vou ver só o lado dele, ver o lado de várias pessoas. Continuem 700 metros e virem à direita na rua. Atenção, aperce o tempo. Atenção, aperce o tempo. Atenção, aperce o tempo. Atenção, aperce o tempo. Atenção, aperce o tempo.